Minha filha Ana Helena, sua festa tá uma delícia, a gente tá esperando essa festa há mais de um ano, era pra ser a sua festinha de um ano, mas por conta da pandemia deu pra fazer agora, e deu até pra você aproveitar mais, né, por tá maiorzinha, brincando, e você tá linda, muito linda. O papai é muito orgulhoso de ter você como filha, e eu quero que você continue sempre essa mocinha linda, amorosa, delicada, você é a coisa mais perfeita que aconteceu na nossa vida. Muito obrigado por existir, e que seja feliz assim pro resto da sua vida. Papai te ama, viu? Muito. Ariel, escute, o mundo humano é uma bagunça, a vida submarina é bem melhor do que tudo que eles têm lá. O fruto do meu vizinho, parece melhor que o meu, seu sonho de ir lá em cima, eu creio que engana o seu. Você tem aqui no fundo, conforto até demais, é tão belo o nosso mundo, o que é que você quer mais? Onde eu nasci, onde eu cresci, é mais molhado, eu sou vidrado por tudo aqui. Lá se trabalha o dia inteiro, lá são escravos do dinheiro, a vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci. Um peixe vive contente, aqui debaixo do mar, e um peixe que vai pra terra, não sabe onde vai parar. Às vezes vai pra um aquário, o que não é ruim de fato, mas quando o homem tem fome, o peixe vai para o prato. Não vou lhe contar, aqui no mar, ninguém nos segue, nem nos persegue pra nos fritar. Se os peixes querem ver o sol, tomem cuidado com o anzol, até o escuro é mais seguro aqui no mar. Onde eu nasci, neste oceano, entre saiano, tem tudo aqui, os peixes param de nadar. Quando é hora de tocar, temos a bossa que é toda nossa, aqui no mar. Então só pra flauta e a carpa, na ar, a solha, no baixo, melhor som no mar. Se aqui nos petais tem peixes demais, espere que temos mais. Ninguém toca mal, nem o bacalhau, a fruta dançando e o preto cantando. E até o salmão vem para o salão e olha quem vem soprar! Aqui no mar, aqui no mar, aqui no mar, aqui no mar! Parabéns pra você, que é um abraço feliz O que é feliz e o marido, muito feliz e o marido O que é feliz e o marido, muito feliz Oi filha, a mamãe tá passando pra dizer que você é a pessoa mais especial da minha vida Da vida do papai também, que você continue sendo essa criança cativante, alegre, feliz, amorosa Dona do sorriso mais lindo do mundo, que não sorri só com a boca, sorri com os olhos A mamãe te ama muito, muito, muito incondicionalmente Eu desejo que Deus derrame bênção sobre a sua vida, te dê saúde e abundância Te livre de todos os males, eu te amo demais Você é o grande amor das nossas vidas, obrigada por esses dois anos Por ter me transformado em outra mulher, por ter transformado o seu pai também Nós renascemos junto com o seu nascimento, a gente te ama muito, muito E é uma lama aqui no mar E é uma lama aqui no mar